Mas eu posso dormir tranquilo, que no momento em que nos foi exigido uma posição, você escolhe Cristo ou sua igreja? Eu escolho Cristo. Quando teve aquela opção, vocês querem Jesus ou Barrabás? A igreja. Grave isso. A igreja do dia, os sacerdotes do dia, disseram, queremos Barrabás. Crucifiquem a Jesus. Hoje está sendo feita a mesma pergunta para todo o povo dessa nação. Vocês querem Cristo ou a igreja? O conforto de pertencer a uma igreja bonita, com hinos bonitos, com fama já, dentre as denominações, todas olham, nossa, que denominação bonita. Porque sim, é uma denominação. Denominação, ato ou efeito de denominar, colocar nome. Se vocês têm um nome, vocês são uma denominação. Para com essa baboseira, essa é uma interpretação errada, totalmente sem noção até do sentido da palavra. Fala denominação sem saber o que significa denominação. Denominação é isso. Denominar. Colocar o nome. O que nós não podemos é deixar o mundo entrar na igreja. Mundanizar. Isso não pode. Vocês querem Cristo ou vocês querem a igreja? Foi dado a nós essa opção, aleluia. Oh, foi sob lágrimas, foi sob perdas de sono, sim. Mas cada um de nós pode dizer, eu escolho Jesus Cristo. Aleluia. Pode zombar, pode falar o que quiser, pode nos criticar, nos atacar. Eu escolho Jesus Cristo, eu escolho a Bíblia, a sua palavra. Aleluia.